E aí, Bagé, a prancheta a gente vai analisar, melhor, tu vai, né, analisar os gols de Paolo Guerreiro e toda a movimentação que acontece antes dele balançar a rede. Pois é, vamos fazer um pouco diferente hoje? Vamos passar o gol, vamos lembrar como é que foi esse gol que eu falei, levando pro vídeo. A jogada começa com o Internacional trocando passes, chega até o Emerson Santos, o Guerreiro sai da área pra buscar essa bola, joga no D'Alessandro e olha a movimentação do Guerreiro sem a bola, enquanto o D'Alessandro dribla. Quando chega no Nico, o Guerreiro já tá posicionado pra driblar na velocidade o adversário e finalizar o gol. O Guerreiro não chuta em cima do goleiro, ele tira sempre do goleiro. Dá até pra gente notar, ó, começa lá no Lindoso. Eu quero ver de novo, porque eu tava só olhando pro D'Alessandro. Lindoso leva pro Emerson Santos. Tá. Olha a movimentação do Guerreiro onde ele tá, quase no meio do campo. Aí ele passa pro D'Alessandro e já se projeta pra receber de novo, ó. O D'Alessandro inteligente joga no Nico, a bola vem no Guerreiro, o zagueiro não sabe quem marcar. Então o zagueiro fica na dúvida se ele marca o Nico Lopes ou se ele marca o Paulo Guerreiro. Vamos chegar pro campo aqui, pra que a gente possa traduzir isso na nossa prancheta, tá? Claro que a gente tá simbolizando sempre a dupla Grenal, né, como adversários. Mas essa jogada, por exemplo, o sistema defensivo do Paissandu, ele tá com quatro jogadores na entrada da área. São quatro jogadores. Só que o Internacional gira a bola de uma maneira que o mesmo Paulo Guerreiro que veio buscar a bola dos pés do Emerson Santos, que se projetava quase na linha do meio campo, esse Guerreiro passa a bola pro D'Alessandro e o Guerreiro faz toda a movimentação e fica em dúvida, no momento do passe do D'Alessandro, que tá centralizado, se o zagueiro vai marcar o Nico Lopes ou vai marcar o Guerreiro. O que faz o D'Alessandro? Joga essa bola no Nico, o Nico quando projeta o Guerreiro, já quebrou a linha. É o que a gente chama de quebrar a linha do adversário, porque o adversário não sabe se marca o lado esquerdo ou se marca o centralizado. Eles ficaram no Guerreiro. Quando a bola foi inteligentemente jogada pelo D'Alessandro no Nico, quando o zagueiro tenta ir no Nico, ele já chega atrasado. E automaticamente dá pra ver o movimento do zagueiro que ele fica entre o Nico ou entre o Guerreiro. O Guerreiro entra livre e acaba marcando o gol. Facilitou justamente pela movimentação do Paulo Guerreiro. E se a gente parar pra analisar, por exemplo, vamos mudar agora e vamos falar rapidamente do Grêmio. Eu quero falar do Grêmio no sistema... Não, daqui a pouquinho a gente fala... Na sequência, na sequência. Só que daí eu vou mudar. Tu tá achando que tu vai embora, tu vai ficar aqui. Só que daí eu vou mudar.